Então, eu tô alguns minutinhos aqui da minha primeira entrevista de emprego. Eu já tinha feito outras entrevistas de emprego na área de QA, né? Mas só que era quando eu ainda não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Eu já tô aqui preparado, né? Eu peguei um caderninho, né? Eu ouvi dizer que a gente pega um caderninho, vai anotando algumas informações importantes. Posso ser que isso te ajude durante o processo. Uma coisa que eu fiz antes, né? Eu até separei aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu imprimi os sílabos, né? A bíblia, né? De quem tá estudando o TA. Se você quer tirar a certificação que se chama o ISTQB, você precisa ter ele na cabeceira da sua cama, né? Ele fica sempre aqui. Eu venho sempre fazendo anotações importantes, né? Nele aqui você vai ter todas as informações necessárias. É um curso, né? Eu super aconselho fazer um curso ou uma mentoria, tá? Pra entender mais. Principalmente se você precisa de orientação em algumas situações. Eu preciso de orientação em algumas situações. Eu vi que na como QA eu precisava de orientação. Por isso eu decidi fazer uma mentoria com o Bruno, né? Que é o mestre QA. Tá sendo bem bacana. Tá sendo uma experiência muito imersiva. Eu tenho um material de estudo no qual eu disponibilizei pra você. Se for ser um interesse pra você estudar junto comigo. O link tá aqui na descrição do vídeo. Tem também o canal no Telegram, onde eu vou estar postando algumas informações lá. E eu vou estar mostrando pra vocês a jornada do programador. Que agora acabou se transformando na jornada de QA. Todo esse processo, né? Desde que eu comecei a estudar. Tem vídeo gravado aqui no canal. Até o final eu consegui no emprego. Essa entrevista eu vou mostrar pra vocês mais ou menos. Eu vou falar como é que foi que aconteceu. Não vou falar o nome da empresa, né? Por questões de segurança. Só vou relatar o que foi que aconteceu. Como eu me comportei. Mas basicamente eu tinha feito uma planilha com perguntas e respostas das quais eu não vou usar. E por que que eu não vou usar? Eu me sinto mais preparado falando normalmente sem memorizar nem gravar nada. Se eu estudei todas as informações. Se eu tô fazendo uma mentoria e eu tô dentro do assunto. No momento que me for perguntado alguma coisa, eu vou saber responder. Essa é a forma que eu gosto de me comportar em relação a minha comunicação. Você pode ter outra. Você pode querer memorizar perguntas e respostas. Mas comigo não funciona assim. Eu, quando dei palestra no Brasil, eu lembro que o pessoal, antes que ia falar antes de mim, já ia com a cartilha na mão, com todos os assuntos, gostava de ter slide. Eu não. Eu gosto de ter o tema. Eu sinto com o que eu vou falar, como é que as pessoas vão receber. E naquele momento lá, eu vou indo em cima daquelas informações que eu percebi que a pessoa gostou de escutar. Eu já sei sobre o assunto, eu domino um pouco o assunto. Eu vou chegar na entrevista e vou falar sobre o assunto, independente da forma que ela me perguntar ou não. Eu sei que eu vou precisar passar alguns valores pra empresa me contratar. Por que a empresa vai me contratar? Na minha cabeça, eu já tenho todas as respostas pra essa pergunta. Por que eu tô estudando pra isso? Eu quero minha primeira oportunidade. Eu tô focado e dedicado estudando todos os dias pra isso. Então, é isso que eu vou responder. Mas de uma forma em que, no momento daquela conversa ali, seja uma conversa natural. Se você tem outra forma de atuar também, coloca aqui nos comentários. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver mais lá na frente. Mas eu prefiro ser o mais natural possível. Então, me diz aqui como é que você, geralmente, se prepara pra uma entrevista de emprego. Esse pode ser um assunto pra outros temas de vídeos aqui, pra gente estar se ajudando. Mas como eu falei pra vocês, se vocês quiserem baixar minha planilha de estudos gratuitamente, né? O link tá aqui na descrição do vídeo. E você pode também estar acompanhando essa jornada, se inscrevendo no canal, se você ainda não se inscreveu. E continuando acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Eu não falo só de FIA, se você caiu aqui nesse vídeo através desse título. Eu falo também sobre intercâmbio, eu falo sobre viagens, eu falo sobre a minha vida atualmente morando aqui em Portugal. E o foco hoje tá sendo falar dessa minha transição de carreira pra área de qualidade de software. E dentro de todos esses países, eu conversava com brasileiros, ou até portugueses também, em relação a como eles estavam trabalhando, como é que tava a situação profissional deles. E a maioria deles que eram da área de TI, sempre estavam muito bem. E eu percebi que eu gostei da área. Então eu comecei a me aprofundar mais, até eu chegar na escola 42. Eu não sei se você conhece a escola 42, mas eles têm um método de peer-to-peer, onde você aprende com seus colegas e você aprende ensinando. Já na escola, quando a gente fazia alguns testes de regressão, eu nem sabia o que era teste de regressão. Eu só fazia, porque a gente aplicava nas features, né? E nesse meio período, eu fui apresentada uma metodologia chamada TDT, Test Driven Development, que a gente faz o teste antes de fazer a entrega. É, foi isso. Eu acredito que foi uma entrevista muito bacana. Consegui estabelecer uma conexão massa com a entrevistadora, muito simpática. Foi uma conversa massa. Foi muito interessante poder falar um pouquinho sobre mim dentro dessa área. Tive alguns erros ali básicos que eu vou consertar depois, com certeza. Mas é mais pela questão do nervosismo que a gente fica um pouquinho. Mesmo que a gente não fique tão nervoso assim, mesmo que você esteja preparado. No momento que eu tinha feito algumas perguntas, você fica assim, um pouco numa entrave assim. Uma coisa que eu tenho visto, que é o diferencial, tá? Além de saber, por mais que você também já tenha até experiência, e você tá buscando uma vaga aqui fora, o diferencial é o inglês. Você tem que ter o inglês. O que é que eu aconselho a você fazer se você tem vontade de vir pra Europa, né? Essas vagas que eu falei pra vocês aqui, elas são em Portugal, mas existem em vários países oportunidades pra QA. Eu vou botar aqui na Irlanda, gente. A Irlanda é o meu país querido do coração, onde tem um dos melhores salários mínimos da Europa. Eu vou botar aqui, QA Teste. Olha, tem bastante vagas também, tem bastante oportunidades. Mas, questão salarial, ó, você vai ver aqui, ó, a média salarial aqui pra um Quality Assurance Specialist, vamos ver? 40k no ano, 40 mil euros no ano. Tem muito mais vagas pra quem já tem mais tempo na área. Essa vaga aqui, por exemplo, ela tá pedindo 3 anos de experiência. Essa outra vaga aqui, ela tá pedindo 2 anos de experiência com salário de 40 mil no ano, enfim. Se você quiser alinhar, né, o estudo do inglês mais a tentativa de busca de trabalho em um país forte, faça intercâmbio nesse país, né? Eu pretendo futuramente voltar, né, pra um desses países. Minha pretensão não é continuar morando só aqui em Portugal, eu quero aplicar pra vagas no mundo todo. Mas, pra isso, o inglês, como eu falei pra vocês, ele vai ser essencial. E se você quiser fazer um intercâmbio na Irlanda, tem uma parceria muito bacana com a Love Intercâmbio, que é uma agência que faz essa questão, esse trâmite, né, de escolher a escola pra você e te guiar durante todo esse processo. Então, você vai pra Irlanda, estuda inglês e começa a aplicar pra essas vagas de trabalho. Não é fácil, tá? Mas também não é impossível. Tudo vai depender do seu esforço e da sua dedicação. Então, se você já está na área de IKEA, ou se tá visando ainda vir pra fora, ter uma oportunidade fora, ou já tá em Portugal e quer ter uma oportunidade de estudar inglês em outro país, faça um intercâmbio na Irlanda. O link tá aqui na descrição pra você entrar em contato com eles, com o pessoal da Love. E você pode marcar uma mentoria gratuita, né, em vídeo, onde o pessoal vai te explicar mais ou menos como é que funciona a questão de preços, como é que funciona essa questão dos trâmites que são necessários, as burocracias, pra você estar embarcando nessa jornada de intercâmbio. Eu fiz intercâmbio lá, passei mais de dois anos, foi uma experiência incrível. Consegui juntar uma grana muito bacana. Consegui aprender o inglês também, então eu super aconselho. Então, eu fiz essa entrevista de RH agora, e se eu for aprovado nessa entrevista, eu vou pra entrevista técnica, onde eu vou mostrar e provar aquilo que eu falei durante a entrevista. Geralmente, em entrevista de RH, eles fazem aquelas perguntas em relação a você, por que você tá estudando essa área, o que é que te motivou a estudar essa área. Então, por isso que é muito importante que você estude sobre a empresa. Eu falei um pouco sobre a empresa porque, realmente, eu falei a verdade, eu não menti em nada, né? Eu pesquisei pouco sobre a empresa porque eu recebi a informação no LinkedIn, eu me inscrevi no LinkedIn. Se você se perguntar como é que eu faço pra encontrar essas vagas, como é que eu fiz pra encontrar essa vaga, é no LinkedIn, um local que você precisa ter um bom portfólio. Eu vi que de 10 competências dessa empresa, 9 delas é o que eu tô estudando atualmente, é o que eu tô me especializando. Então, a conversa acabou ficando um pouquinho mais fácil, porque eu já dominava quase todos esses assuntos. Foi me perguntado também aquelas perguntas em relação à pretensão salarial, que é a que você espera pro seu futuro dentro da área. Eu falei que eu tô me dedicando muito em relação aos estudos, então é por isso que eu preciso muito exercer a prática, por isso que eu preciso muito de uma primeira oportunidade, porque diferente do que muita gente fala, que é fácil encontrar um trabalho nessa área, não é tão fácil assim, então eu explanei isso, eu falei que eu tô em busca da minha primeira oportunidade, e que eu tenho me dedicado muito a isso, e uma primeira oportunidade dentro da empresa, eu iria mostrar aquilo que eu tô estudando, e eu iria litar no gás. Então, basicamente, minha entrevista foi toda voltada, assim, nesse caminho, eu decidi ir por esse caminho, porque eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Então, foi isso, né? O resultado dessa entrevista eu vou publicar depois aqui no canal, então, por isso que é muito importante que você esteja inscrito, caso você queira ver um pouquinho dessa minha saga aí, entrando na área de QA, começando em uma carreira completamente diferente da que eu tinha no Brasil. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, pra receber esse conteúdo, e é importante que você ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, o YouTube te notifica toda vez que eu postar vídeo novo. Então, se você quer ter um conteúdo semanal, e bem bacana em relação a esse assunto, se inscreve, clica nesse botãozinho de gostei, faz o Rafa Flix, tem conteúdo aqui de vários anos, em relação a vários assuntos sobre morar fora, e se você quer saber mais ou menos, quando foi que eu comecei, e como foi que eu comecei na área de TI mesmo, e eu estudar efetivamente, super aconselho eu assistir esses dois vídeos aqui, ou esse aqui, que eu falo um pouquinho mais sobre a Escola 42, ou sobre esse vídeo aqui, que é como ser aprovado na Escola de Programação 42. Beijo grande, boa sorte pra mim, boa sorte pra você também, se você tá nessa fase de entrevista de emprego, e até a próxima.